E aí rapaziada, como é que vocês estão? Sim, trazendo pra vocês aqui um vídeo no sábado. Por quê? Porque eu estava sem internet durante alguns dias aí. E por que eu não postei antes? Bom, basicamente eu estava sem ideia. E também eu estava baixando alguns programinhas pra começar a fazer benchmark aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ser basicamente o piloto dos benchmark aqui do canal. Pra mim estar mostrando pra vocês as mudanças que os programas de otimização fazem aqui no meu computador. E também podem mudar no seu computador também. Mas tá, o assunto do vídeo de hoje é mostrando pra vocês um programinha que tem disponível na Microsoft Store, tá? Que é esse programinha aqui, o Intois. Porra, eu estava dando uma pesquisada e caralho, esse programa aqui é um programa muito, mas muito foda. Então podem entrar aí na Microsoft Store de vocês, escrevem o Intois. Pode baixar sem medo, porque como está na Microsoft Store, obviamente não tem vírus nenhum. Assim que você baixar, você pode pegar e abrir ele. E pronto, essa daqui é a interface do programinha. E aqui como vocês podem ver, ele está dando algumas informações do seu computador. Como por exemplo, quanto que o seu processador está sendo usado, sua placa de vídeo, sua memória e etc. Se você clicar nesse botãozinho aqui, ele vai começar a analisar o seu computador. Pra te dar basicamente um score, ou seja, uma pontuação pro seu setup. Se o seu processador está funcionando bem, se a sua placa de vídeo está funcionando bem. Ele vai analisar isso tudo e vai dar uma pontuação pra ver o que você pode estar otimizando, o que você pode estar limpando e etc. Pronto, aqui no meu já terminou de analisar. Como vocês podem ver, ele deu uma nota aqui. Com essa nota aqui, você pode se basear basicamente no que você tem que dar uma otimizada, o que você tem que limpar e etc. Essa parte aqui é basicamente mostrando a parte geral do seu computador. Você pode vir aqui e clicar aqui em cima, que vai abrir os outros serviços que tem dentro desse programinha. Vamos vir aqui em apps. Aqui nessa parte de apps é muito da hora, por quê? Porque aqui você consegue desinstalar programas que você não conseguiria desinstalar pelas configurações do seu computador. Eu vou dar um exemplo aqui do Microsoft Pay, que creio eu, que não dá pra desinstalar pelas configurações do seu computador. Então é só você vir aqui e clicar pra desinstalar. A mesma coisa aconteceria com o Edge, que é aquele navegador padrão da Microsoft. Se você tivesse o Edge, era só você vir aqui e escrever Edge e pegar e colocar pra desinstalar, que aqui você conseguiria desinstalar sem nenhum problema. Então esse aqui é muito bom caso você queira desinstalar algum problema que você não consegue desinstalar pelas configurações. Você pode vir aqui e desinstalar esse programinha. Mas aqui o que eu recomendo você estar desinstalando é só os aplicativos da Xbox, que no meu caso eu não utilizo nenhum. Então pra mim isso aqui só fica pesando no meu computador. Então pode vir aqui, vou desinstalar. Pronto, você pode vir agora aqui pra serviços. E aqui em serviços é uma outra opção muito boa desse programa. Porque aqui ele te mostra quais serviços você pode estar desativando e que não vai causar nenhum erro no seu computador. Como por exemplo, esse assistente de aquisição de imagem. Como vocês podem ver, aqui tem uma barrinha em verde escrito Save to Disable. Que ou seja, você pode desativar esse serviço aqui e não vai ocorrer nenhum erro no seu computador. Então tu pode vir aqui nos três pontinhos e colocar em Stop. Mas antes de colocar em Stop, você vem aqui em Mode e coloca Disable. Depois que você colocar Disable, você pode vir e colocar em Stop. E vai fazer isso aqui com todos os que tiverem com esse risquinho em verde em cima deles. Pronto, assim que você terminar, agora a gente pode vir aqui pra parte de Boost. E aqui na parte de Boost tem umas opções muito interessantes que vão estar aumentando bastante o nosso desempenho no nosso computador. Aqui em Ultimate Performance Power Plan, isso daqui ele vai estar importando um plano de energia aí pro seu computador. Tá aqui esse programinha aqui, Ultra Performance. Então se você não tiver esse plano de energia aí no seu computador, é só você vir aqui e clicar pra ativar. Depois vem aqui e pega e seleciona o plano de energia que ele vai estar aparecendo aqui pra você. Isso daqui é basicamente a aceleração de hardware aí da sua placa de vídeo. Isso aqui ajuda bastante nos jogos de FPS, tá? Então se o teu não tiver ativado isso daqui, você pode vir aqui e ativar. Lembrando, tem que ter uma placa de vídeo compatível com isso daqui, tá bom? Então tem uma pesquisada aí na internet se a sua placa de vídeo é compatível com essa opção aqui. E aqui, Virtualização Based Security. Essa opção aqui, como tá escrito, se você desativar ela, você pode estar conseguindo 30% a mais de desempenho aí nos seus jogos. Então se isso aqui estiver ativado no seu, vem aqui e desative que você pode estar ganhando 30% a mais de desempenho. Aqui em Startup Apps, é basicamente os programas que iniciam junto com o seu computador. Como eu já ensinei em vários outros vídeos meus, é muito importante você não ter nenhum programa iniciando junto com o seu computador. Então se aqui no seu tiver aparecendo alguns que estiverem marcados, você desmarca e pode vir e colocar em Delete, que ele vai estar tirando esses programas da inicialização do seu computador. Aqui você também pode estar desativando o salvamento automático de aplicativos. Se você quiser desativar isso daqui, é só marcar isso aqui. Desativar por completo os aplicativos em segundo plano. Mas lembrando, alguns aplicativos podem não funcionar, tá? Então se você não usa basicamente nada em segundo plano, você pode vir aqui e desativar. Desativar o histórico de atividade, você também pode vir aqui e pode desativar. E lembrando, dependendo do que você ativar aqui, você vai ter que reiniciar o seu computador para ele estar aplicando. Aqui em Visual Settings é basicamente a aparência do seu Windows, que eu já ensinei várias vezes também. Você está desativando, que é exatamente isso daqui, que eu já ensinei para você deixar para obter um melhor desempenho. Então se você já fez essa parte aqui, você pode pular. Se não, você só vir aqui, liga isso aqui e desativa o efeito de transparência, que isso aqui faz você perder bastante desempenho. Aqui em Game Settings, a única coisa que eu recomendo você estar deixando ativado é o Game Mod, tá? Mas isso daqui depende muito de computador para computador. No meu caso, o Game Mod funciona ativado, tá? Eu sei que eu ganho um aumentozinho da hora no desempenho do meu computador. Mas se eu não mude nada ou você perde FPS com isso, você pode vir aqui e desativar, tá? E aqui na parte do Super Fat, você só deixa ativado se você tiver um HD. Ou também se você tiver um computador muito fraco. Você vem aqui e deixa isso aqui ligado, senão você pode desativar. Isso aqui é o serviço de indexação. Esse serviço de indexação, se você quiser, você pode estar desativando, tá? Mas lembrando que a sua pesquisa do seu Windows vai ficar mais lenta, então desative se você quiser. Mas se você desativar, você vai estar parando um serviço aí que fica rodando no segundo plano. E você pode sim, talvez, estar ganhando mais desempenho. Mas aqui eu recomendo você estar deixando ativado. E essas duas aqui, se o teu estiver desativado, pode deixar desativado. E agora aqui, basicamente, na vida, vamos dizer assim, do seu computador, tem essa opção aqui que inicia o seu computador mais rápido. Mas isso daqui, para ele estar iniciando o seu computador mais rápido, ele usa um arquivo chamado arquivo de hibernação, que eu já ensinei para vocês como que vocês podem estar desativando o seu computador. Esse arquivo de hibernação, ele consome um pouco do espaço do seu disco. Ou seja, ele consome, vamos supor, uns 10 GB, basicamente. Que esses 10 GB ele mantém armazenado, algumas configurações de aplicativo, para assim iniciar o seu computador mais rápido. Como vocês podem ver, eu não consigo ativar porque o meu serviço de hibernação está desativado. Então, se você quiser, né, dar um pouco de espaço do seu disco para estar iniciando o seu computador mais rápido, você pode vir aqui, ativar. Você coloca uma porcentagem de quanto que você quer que ele use do seu disco, botou a porcentagem e pode vir aqui e vai ativar a inicialização rápida do seu computador. Mas como eu gosto de ter bastante espaço no meu disco, né, como eu uso um SSD com pouco espaço disponível, e também, obviamente, como eu uso um SSD, eu não preciso disso daqui ativado. Isso aqui é interessante para quem tem HD de basicamente 1 TB, 500 GB e etc. Aqui no Windows Update, obviamente, eu recomendo você estar desativando o Windows Update, tá? E aqui na reparação do Windows é basicamente alguns serviços que vão estar checando o seu computador e vão estar reparando alguns arquivos, caso tenha alguns arquivos corrompidos e etc. Então, se você está enfrentando algum crash, alguma tela azul, isso aqui é interessante você fazer, tá? Mas se você não estiver enfrentando nada disso, você pode pular essa parte. E aqui em lixo, pô, é lixo, né? Você pode vir aqui, pode estar excluindo os arquivos temporários. Como vocês podem ver, eu tenho muito arquivo temporário aqui. Então, pode vir aqui, marca essa caixinha aqui, coloca para deletar. Aqui você também pode estar limpando arquivos do seu explorador de arquivos. Pode estar limpando também o cache da sua Microsoft Store, pode vir, pode colocar em Clear. O cache de DNS aí da sua internet, você pode vir aqui, pode estar clicando para limpar. E aqui também você pode estar criando pontos de restauração, tá? E também você pode estar excluindo alguns pontos de restauração. E aqui você pode estar dando um restart na sua placa de vídeo. Basicamente, vai reiniciar a sua placa de vídeo, a sua tela vai dar uma piscada. Isso aqui é interessante para cada sua tela esteja piscando algumas vezes, ou esteja travando, ou até dando tela azul. Isso aqui é interessante você fazer, tá? Em alguns casos, você pode estar ganhando 5 a 10 FPS a mais, mas acho que é bem raramente. O cache de ícones. É interessante também você estar vindo aqui, clicando em Rebuild. E aqui em Otimização de Driver, se você não sabe o que é isso aqui, eu também já ensinei aqui no canal, é você vir aqui em Otimizar o seu SSD e desfragmentar o seu HD, tá? Se você, se já faz muito tempo que você otimizou o seu SSD, vem aqui e otimiza. E o seu HD é a mesma coisa, analisa, depois coloca para desfragmentar. E aqui na Otimização Agendada, você pode vir aqui e desmarcar essa caixinha, para ele estar desativando a Otimização Agendada. E aqui no sensor de armazenamento, isso aqui basicamente define uma data para quando ele vai estar excluindo arquivos de lixo do seu computador. Como por exemplo, aqui está 30 dias. E também como vocês podem ver, aqui no meu computador, como eu estou utilizando o Windows 10 Lite, essa opção está desativada. Eu não sei se vai funcionar se eu ativar por aqui, creio eu que não, mas se não o seu, não tiver que nem assim no meu, você pode vir aqui e ativar o seu armazenamento, que é bem interessante deixar ativado. E aqui em Twix, aqui na parte de desktop, se você quiser, você pode deixar assim que nem está no meu. Mas lembrando, se você desativar essa daqui da lixeira, a lixeira vai sumir dessa área de trabalho, tá? Essa aqui, qualidade de wallpaper, se você usa um wallpaper muito pesado, ou seja, um wallpaper de 4K, e você quiser diminuir um pouco a qualidade, você pode vir aqui, que isso aqui vai estar te ajudando sim no desempenho. Aqui em Start Menu, eu deixo tudo desativado. Aqui no Flix Explore também, eu deixo só isso aqui ativado. Aqui em Privacidade, eu deixo tudo desativado, que isso aqui eu não uso para nada. Aqui em Ads também, você pode estar desativando tudo. E aqui em System, você pode estar ativando só o Good Mod, se você quiser. Porque o Good Mod é basicamente um super administrador, que você vai poder fazer tudo no seu computador. E aqui ele está falando que ele pode liberar mais umas 200 configurações extras aí para o seu computador. Se você quiser saber mais, você pode ativar e pode pesquisar. E essa última opção aqui, você não precisa mexer. E pronto, assim que você terminar de mexer nesse programinha aqui, você pode vir aqui e clicar em Reboot, que ele vai estar reiniciando o seu computador e vai estar aplicando as modificações que a gente fez. E pronto, rapaziada, basicamente esse aqui é o vídeo por hoje. E lembrando, rapaziada, dia 27 desse mês, eu vou estar liberando para vocês a área de compra do meu programinha Z1 Optimizer, tá? Esse programa é basicamente um programa executável, que você vai executar como administrador, e ele vai estar otimizando o seu computador de uma forma totalmente automática. Então, se você tem preguiça de otimizar ou não sabe o que otimizar no seu computador, esse programinha aqui você vai comprar, vai executar e pronto, mano. Ele já vai otimizar o seu PC automaticamente e você não vai ter que passar por nenhuma dor de cabeça. O site vai estar na descrição, se você quiser vir aqui, entrar. Vai ter um videozinho mostrando um pouquinho do programa para vocês, tá? Vai ter o FPS antes e depois. E também aqui vai ter algumas perguntas frequentes, tá? Como se o arquivo é seguro, se funciona com a conversa do Windows. Então, se você quiser vir aqui e ler, você pode vir, acessar o site. E dia 27 desse mês, eu vou estar liberando aqui para vocês o botão, para vocês estarem conseguindo adquirir esse meu programinha. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.